Parabéns, mulheres do Brasil e o mundo. Todas nós, mulheres, estamos de parabéns hoje. E sempre estamos de parabéns, porque nós somos mulher, vencedora, batalhadora, para trabalhar, mão na massa, e garra, e força, e fé. Salva a mulher, parabéns, mulher do Brasil e o mundo. Eu fiz essa música para nós, mulher. É sempre a mulher. Pode fazer o que quiser, mas é sempre a mulher, merece na vida. Ela é fiel companheira, não é brincadeira, é muito mais sofrida. É ela que a todo instante, é mais mãe e amante, é sempre a mulher. Seja ela a diretora, ou talvez professora, é sempre a mulher. Quem sabe até uma mansão de um apartamento é tão natural. Mas tem gente que não acredita, quem tem palafita, não deseja mudar. Sofre discriminação, ninguém dá atenção, e só quer machucar. Não fale mal da mulher, pois penso o que quiser, isso não é normal. É ela que sofre na vida, para uma homenagem internacional. E se ela subir o congresso, vai ser um sucesso, vai ser presidente. Tudo modificará, o que está devagar, vai ser mais diferente. E com a modificação, quem tem mão de pilão, e não cabe a teu palma. Vai sair sapateando, berrando e gritando, quem vai derrubá-la. Não fale mal da mulher, pois penso o que quiser, isso não é normal. É ela que sofre na vida, para uma homenagem internacional. E se ela subir o congresso, vai ser um sucesso, vai ser presidente. Tudo modificará, o que está devagar, vai ser mais diferente. E para vocês, mulheres, para mim, para minha filha que está aqui, fazendo esse vídeo agora, para todas minhas filhas, e todas as mulheres, minhas irmãs, todas as mulheres do mundo, do Brasil e de toda a família. E parabéns, mulheres, que eu fiz essa composição. A presidente Dilma nem sonhava ser presidente. Para mim foi a maior surpresa, quando disseram, falaram para mim, que tem uma mulher que ia à presidência, perguntei quem era, Dilma Rousseff. Então, as mulheres são de trabalhar, são de fazer as mulheres. Parabéns, mulheres! Parabéns, todas as mulheres do Brasil!